Bora lá Calma aí, calma aí Oxi Nossa, o cara... Ué, vai todo mundo com o mesmo carro, ó Um, dois, três Ah, só tem três mesmo Começou, boa, começou Todo mundo tá com o mesmo carro, cê percebeu isso? Sim Um, dois, três, com o mesmo veículo Ah, não valeu, cara, tamo gritando aqui Nossa, eu rodei alguém acidentalmente aqui Quem é que tá na corrida? X Samu Não tenta rodar o carro no ar aqui Porque não dá Eu tentei, quase que eu caí de teto Dá pra ir por dois lugares esse daqui Aham Nossa, dois checkpoints Oh, bem melhor, velho, com você na para O áudio do... O áudio do Amara é muito zoado Vamos lá Nossa, que da hora Tem meio que um Allredzinho aqui em cima da água Nossa, essas coisas aqui A Rockstar arrebentou, velho Tem nem comparação Peraí, cara Cara, acho que nem vou poder gravar essa corrida, velho, tão gritando Ah, mas tá de boa Pra mim não tá saindo áudio de ninguém aqui, não Tá, mas na gravação Não tá tendo ruído, não, velho Tá só sua voz de boa Alô Alô Ali Ah Ah tá, achei que você tinha se mutado Meu Deus, tô muito nervoso Ficam calando aqui Calando? Ficam calando aqui Não Tô nervoso demais Ah, mas tá de boa Pra mim não tá atrapalhando não Não sei pra você Porque seu áudio pra mim não tem ninguém falando de fundo Tá só sua voz Tá aí Eu tô em primeiro Você tá em primeiro? Eu que tô em primeiro Não Segundo, quer dizer Eu acho que eu tô em primeiro Ué, como assim? O cara tá dando uma de rápido Ah, eu também Eu tô tão nervoso aqui Que ficam falando E eu tô muito nervoso Já percebeu? Você entra no túnel e faz uma sirene Tipo Olha lá, de novo Nossa, tem uma descida aqui Nossa, tem uma descida aqui agora Pra engatar Pra engatar na segunda volta Já Eu achei que isso aqui era arquibancada Só não tem nenhuma dificuldade Não tem nenhuma dificuldade nessas corridas É, é fácil de fazer Só você prestar atenção nas curvas E não deixar nem um checkpoint pra trás igual eu Igual que eu fiz essa corrida na primeira vez Na minha opinião essa é a melhor DLC do GTA Assim, superou até as Reins Daora esse tipo de corrida Eu cheguei só até a corrida 6 Aí eu tive que parar É, agora eu tô começando tudo do zero de novo Vamos lá, vamos lá Vamos lá Nossa, daora Pô, se você ir tanto pela esquerda quanto pela direita Dá no mesmo lugar Porque tem uma corrida aqui Eu vou pela... Ei, eu vou pela... Esquerda Tem uma corrida aqui que se você for por outro lado É outro tipo de pista Uhum Você percebeu que pra restaurar aqui é muito mais rápido? Você segura o triângulo e a barrinha enche rapidão Você errou aí também? Ai, cara Tô gritando demais aqui e eu... Ah, agora eu fui pra terceiro, viu? Eu errei aqui também, cara Nossa, eu não vou nem gravar isso, cara Ficou gritando ainda Olha isso no vídeo Tá louco Eu vou ver depois esse daí Porque pra mim eu não tô ouvindo ninguém não, cara Mas o que que tá acontecendo aí? Que isso, cara Não sai daqui Dá uma raiva quando tem alguém aqui dentro É o lugar que mais venham nessa casa Ah, sim, sei como que é Dá os teus negócios girando dentro do túnel aqui Eu sei que tem uma corrida que... Tem bastante dessas coisas que giram dentro do túnel E é rápido Aqui, ó Sempre quando tu fazer uma corrida dessas Alguém tem que atrapalhar Alguma coisa já vai atrapalhar Primeiro foi o carregador Que a bateria acabou E agora tão gritando aqui Nossa Pulaça Não, não tão gritando, mas tão falando um pouquinho alto Sei Um pouco fora do comum Ainda bem que eu terminei em segundo agora Ah, pelo menos isso, né? O Samu errou ali, ó Vamos lá Vou terminar, hein? Vou fazer até uma manobra arriscada aqui, ó Ó Que menino profissional Eita, essa parte do túnel é o que eu mais gosto É, terminei Fim Seja com a sua cabeça Tchau, tchau, tchau